Salve seu rapaziada, sejam bem-vindos ao meu vídeo no meu canal Então rapaziada, você mesmo que tá assistindo, mano, faço só você Pra se inscrever no meu canal pra não perder nenhum vídeo novo Que sai aqui no meu canal todos os dias, sai mais de 3 vídeos, rapaziada Pra vocês inscritos de tropa, hoje eu vou reagir A música do MC Hariel, MC Kevin e MC Rian SP O nome da música deles é Louco É Nóis, rapaziada, mano 3 caras muito foda na música, né mano Não tem o que falar, né rapaziada Eu troco meu Instagram, é o primeiro livro da inscrição daquela moral de cria lá Então é isso, rapaziada, tamo junto é nóis Vamo como reagir a esses moleque muito foda, fé em Deus Mato do timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, da fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha, no bolsa batida e não manda recado Nós é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho Black tênica, black na perna e soprando fumaça que nem Bob e Malho Tá bom e na louvidão, fica tranquila, felina Mato do timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Mato do timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Calma, parça, tá tranquilo, vou dar mais estrago Já vou passar o beck pra você fumar, pode fumar Bola, mais um domingão, vou chapar Passa a bola, meu menino raro e Ronaldinho E é meu fenômeno, eu vou te buscar Manda o endereço, que nem mata, aí no de jaguar Com mingueira no pião o dia inteiro Na quebrada, só roubou no rasante Aproveita a pandemia, quem não tá trampando Vamos pro baile funk, o destino rola no salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamos fazer o que o governo não faz Churrar por menos a criança favor Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei, hoje eu faço a diferença Às vezes simples palavra escrita O dinheiro não compra suas evidências Não, não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois notar que o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois notar que o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra meu Bom tudo timão, tó xavão, tó xavão,net Vou te explanando a visão, no pião de a pé Vivência e essa tua ação Tô firmando, é Cavião no hasão, te loucar, é nós, muita fé Bom tudo timão, tó xavão, tó xavão, net Vou se explanando a visão, no pião de a pé Vivência e essa tua ação, tó firmando, é Cavião no hasão, te louca, é nós, muita fé Chilinga na sua venda e da roca forte de verdade O difícil é pegar Esse menor é o Edu Pinote Quebra e dá um sorte da favela Lugar fragoso onde a morte encontra a sorte Os menos impede a papai do céu um prato de comida Vim seu sonho ser trocado por um revólver Vim neque perder família por causa da cocaína Mas deixa pra copa de 700 Esquece pôr da milha de giro no morrão Não vou só nota de 200 De bolete lado com a camisa do timão Escapamentos a sombra A meia testiga um sonhador Espelho dar perfeitada Um MC um jogador Coi no pique de milionário Que as piranha se assanha Gamon na lacote que eu importei da França Gamon na lacote que a bandeirinha da Alemanha Gamon na lacoste Tô tudo de mão, tô chavão, tô chavão, né Primão na visão, no pião de pé Rapazes, eu gostei demais, né mano? Eu confesso a vocês que quando o Rael começa cantando Dá um amigo uma diferença na música Dá uma vida na música, tá ligado? Porque a voz dele, mano, é uma voz muito foda, tá ligado? Que transmite felicidade pro público que tá assistindo Assim que ele começa, a gente vai perceber que a música vai ficar foda Porque se ele começa, ele já é o refrão, tá ligado? Então, mano, muito foda, rapaziada E o Kevin não tem o que falar, tá ligado? Porque ele já fez na música, mano O cara canta muito E o Rian também chegou chegando cantando pra caralho E, troca, é uma inspiração esses três Eles sabem disso, que ele é uma inspiração pra qualquer jovem que tá começando agora E foi como eu falei, mano Esses três juntos, cantando junto Porra, não tenho o que falar, mano, tá ligado? Eu só queria um videoclipe dessa música, rapaziada Deixa nos comentários o que vocês queriam dessa música Um videoclipe? Deixa nos comentários sim ou não, rapaziada Então é isso, mano Tamo junto é nóis Se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada E troca, se você é um inscrito Que é uma se você divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram Me chamar no direct Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo, fé Tchau Tchau Tchau